Adriana Martins, pode falar? Meu nome é Adriana Martins, eu sou da Articulação de Mulheres Brasileiras, sou do Rio de Janeiro. É um absurdo isso que está acontecendo aqui, é um bom processo organizado há mais de dois anos para a gente estar aqui, reunir essa mulherada e sermos tratadas assim. Ao longo da história nós fomos assassinados e hoje o que está sendo tratado aqui em Brasília é uma atrocidade com o conjunto das mulheres negras. É isso que esse país faz com o conjunto da população negra. Nos extermina que nem barata. Isso é um absurdo. Que isso só se repita mais. Chega de racismo, chega de violência contra a mulher negra. Obrigado.